Uma madrugada sem fim Um encontro em meio ao desencontro Cumplicidade criada pelo tempo Fortalecida pela existência de um sentimento Risadas, antes contidas, invadem a madrugada Palavras nunca antes pronunciadas saltam a boca Afagos, carinhos, fantasias, desejos, sonhos Tudo abruptamente interrompido pelos primeiros raios de sol Lembranças de uma madrugada sem fim